Olha aí pessoal, que ideia maravilhosa! Vamos compartilhar isso, preste atenção nesse vídeo, ouve ele aí! Pessoal, uma boa maneira aí de ajudar o Rio Grande do Sul nessa catástrofe que a gente está vivendo. Cada um que for no mercado, hoje à noite, final de semana, quem estiver numa capital de algum estado, em qualquer cidade do interior, compre um produto do Rio Grande do Sul, pode ser um vinho daqui da nossa Bento Gonçalves, pode ser uma carne da fronteira oeste, pode ser um quilo de arroz da região sul, ou então da quarta colônia, uma carne de porco do Vale do Taquari, ou então um sapato do Vale dos Sinos. Mas o que é importante é que quando baixar a enchente, quando passar tudo isso, as pessoas não têm emprego, as pessoas vão voltar e vão ter trabalho. Isso que vai ser muito importante. E essa ajuda, se todo mundo puder falar para o dono do mercado do interior, ou da grande rede da capital, que coloque uma prateleira de produtos gaúchos do Rio Grande do Sul, isso vai fazer uma boa diferença, isso aí vai mostrar que está todo mundo junto, está todo mundo sofrendo. E não é o estado do Rio Grande do Sul sozinho, está todo o Brasil junto nessa situação. Se o estado vai mal, o Brasil vai mal. Então é muito importante estar o Brasil junto em toda essa situação, e a gente vai passar por essa, a gente vai vencer essa, e a gente vai sair mais forte como estado e como Brasil. Tá, pessoal? Abraço a todos, fiquem com Deus. Muito boa essa ideia, pessoal. Partilha o máximo esse vídeo para alcançar o máximo de pessoas, só assim a gente vai estar ajudando nossos irmãos aí do Rio Grande. Força, Rio Grande do Sul! Então, vamos lá.